Ciganos, Banda Tentres e o Cervo do Norte da Vida Tô Pê da Vida Tô vendo a gente tão pra baixo Com base do trauma, com balagem E muito pouco amor à vida Tô Pê da Vida E o mundo em volta da querida Em tranços loucos, tranças nossas De mãos atadas, vistas grossas É muito pouco amor à vida Tô Pê da Vida Tão bom o povo no planeta E quem não tá virada aí Afinal, todo o que é feito De cor de raça e sujeito Isso tem jeito, isso tem jeito E o ar rola nas guardas E geram mães dispersadas Enquanto as lutas têm sentido Fecha as filhas do passado Mundo grilado, dolorido Que se comportam Tô Pê da Vida Lances jogadas, ensagadas As vezes na nossa vida As mudanças do nosso aviso Jogos de dados, combinados Tatos pra caralho Tô Pê da Vida Mas não me sinto derrotado Meu pegadinho, nem cruzado Também Que vale o porno Catear A esperança é uma música É nossa música Nossa música É nossa música Tô Pê da Vida Eu tô Pê da Vida Tô Pê da Vida Sou Pê da Vida Com baixo estrada E com baixo estrada É muito pouco amor a fim É muito pouco amor a fim Tô Pê da Vida E isso faz e não é raro Tem que brinhar essa barata E tem que pôr a mão na terra Eu vou na guerra pela vida, pela vida, viva a vida, viva a vida Eu vou na guerra, viva a vida Eu vou na guerra, viva a vida, viva a vida